E aí pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então, vou contar pra vocês aqui que deu um pogueminha, deixa eu vir mais pra claridade ali, no tensor da correia de comando, entendeu? É um defeito, digamos assim, crônico, tá? É um defeito crônico e eu tinha desmontado ele uma vez, tinha dado uma mexida ali, em umas travinhas que tinha, tinha ficado lá uma semana sem dar problema. Aí começou a dar defeito de novo, eu desmontei novamente e daí eu debulhei, não é? Então, ele já estava meio que os dias contados. O que que é o defeito? O defeito é só quando você liga, às vezes nem quando a moto está parada, nem quando ela está fria, às vezes o problema não é quando ela está fria, é quando ela está quente, que você vai num posto de combustível, abastece e você liga ela. Eu gravei até com o celular, depois eu vou mostrar pra vocês na edição. E tipo, é um barulho incômodo, né? Eu liguei em duas, três concessionárias, eles falaram que é característico do motor, que andando realmente não faz barulho, porque daí está tensionado, né? O óleo está empurrando a corrente de comando, realmente não faz barulho. Mas, pô, quando você liga no posto, aquela barulheira é complicado. Então, aí, preço da peça, seiscentos pila na Triumph, né? Em Curitiba não tem a pronta entrega, em Santa Catarina não tem a pronta entrega, em São Paulo tem. Então, hoje é domingo, eu vou encomendar segunda-feira, amanhã, mesmo porque está chovendo. Nessa semana que vai chover direto, eu não vou rodar com a moto. Mas é uma pena, né? É um gasto desnecessário, sabe? Tinha necessidade de gastar esse dinheiro agora. Mas é uma... Fazer o quê, né? Faz parte. Coloquei um paninho aí pra não entrar sujeira. E... O que mais que eu ia falar? Ah, sim. Então, o pessoal da Triumph fala que é um... Que é um... É característico, né? Ah, beleza. Eu até concordo com eles que é característico se fosse em todas as motos que deveriam fazer, né? Você não concorda comigo? Todas as motos deveriam fazer esse defeito quando você liga, né? Daí para. Eu acho que merecia um recal... E... Porque é um vício oculto, entendeu? No barulho da moto, é um vício oculto. E... Teve um que eu aqui na Triumph Curitiba... O cara falou... Não, a moto estava com 800km de um cliente nosso aqui. Ele reclamou, mas a gente falou que é característico. Aí a gente nem troca na garantia. Então, você imagina, você está com 800km, você liga a moto e já... Pô, é um incômodo. É lógico, não são todas as partidas que fazem, entendeu? Algumas sim, algumas não, mas é muito indesejável, né? Mas, enfim, pessoal, então... Vamos gastar 600 pila, né? Está sobrando dinheiro, né? Fazer o quê? E montar ali... E torcer para que não dê problema, entendeu? No mais, a moto tudo tranquilinho, entendeu? Já rodei bastante com ela. Então, a moto não fiz a revisão top, né? Igual vocês viram. Não tenho reclamação da moto mesmo, sabe? E... Mas... Isso aí desanima, né? Mas, enfim, pessoal. Beleza? Vamos ficar um tempinho aqui. Vamos gravar vídeo com a outra moto. Porque essa aqui... Essa aqui já era. Eu vou até tirar a chave daqui. Para não ter perigo de... De ligar, né? Esquecer e... Já era. Beleza, pessoal? Um abraço. Fui!